Este trabalho traz um novo conceito para a detecção de corpos estranhos metálicos diamagnéticos, como, por exemplo, projetas de arma de fogo, a partir da medição da densidade de fluxo magnético gerado por correntes parasitas induzidas no corpo estranho, utilizando um magnetômetro comercial GMI ultrasensível. Os dados produzidos pelo instrumento são digitalizados de forma a gerar o mapa magnético do corpo estranho em relação à região espacial de monitoramento, sendo aplicado em um algoritmo de solução do problema inverso, estimando parâmetros de localização do corpo estranho, como a profundidade em relação ao plano fisiológico da pele e sua geometria de forma exata e precisa. Estes dados servem como diagnóstico básico para serem utilizados em cirurgias de remoção de projetas de arma de fogo, objetivando otimizar tanto a taxa de sobrevivência quanto a qualidade de recuperação dos pacientes. As técnicas amplamente utilizadas para a detecção de corpos estranhos são baseadas em procedimentos da imagem de raio-x e radioscopia, ambas produzindo dados de localização do corpo estranho, carentes em exatidão e precisão, acarretando cirurgias de remoção dispendiosas. Neste aspecto social e científico, a equipe do Laboratório de Biometrologia da PUC-Rio desenvolveu uma técnica de detecção de corpos estranhos metálicos ferromagnéticos constituídos por agulhas hipodérmicas e decostura, baseada na medição da densidade de fluxo magnético remanente do mensuranto, utilizando um magnetômetro supercondutor Squid. A técnica desenvolvida se mostrou eficaz em localizar corpos estranhos, resultando em procedimentos de remoção rápidos e eficazes. Para o caso de projetos de chumbo, o principal empecilho é a questão deste corpo, apesar de metálico, ser diamagnético, não possuindo campo magnético remanescente que possa ser percebido por um magnetômetro. No entanto, o chumbo é um bom condutor elétrico, o que torna possível excitar magneticamente o corpo estranho de forma a induzir correntes parasitas no mensurando, que, por sua vez, gera um campo magnético e pode ser percebido por um magnetômetro ultrasensível. Para tal, foi previamente implementado um sistema de medição magnético composto por um solenoide concêntrico compacto embarcado de dois sensores GMI localizados nas extremidades de seu eixo longitudinal em uma configuração gradeométrica. O sistema se mostrou eficaz em relação à localização de corpos estranhos geomagnéticos. Porém, sua principal limitação está no fato do acoplamento entre os estágios de excitação e medição. Essa característica constitutiva limita a capacidade de medição do instrumento, já que, neste conceito de medição, a intensidade do campo magnético produzido pelo estágio de excitação é elevada na região dos elementos sensores. Portanto, a excitação é limitada pelo nível de operação linear do sensor GMI abordado. O sistema de medição proposto neste trabalho foi concebido no intuito de superar esta limitação. A solução encontrada está na arquitetura de medição do instrumento, baseada no desacoplamento dos estágios de excitação e medição do transdutor, constituídos, respectivamente, por dois solenoides compactos enrolados em direções opostas em um magnetômetro GMI, organizado segundo uma configuração espacial simétrica. Este novo conceito de medição possibilita que o campo magnético primário produzido pelo estágio de excitação seja elevado na região do corpo estranho e tênue na região do sensor, possibilitando elevar seu valor para além dos níveis impostos pela região de operação linear do magnetômetro GMI, permitindo, dessa forma, elevar o campo magnético secundário, enquanto o sensor opera de forma linear. O estágio de medição é composto por um elemento sensor GMI, modelo comercial da fabricante Aichi, com dimensões de 1,2 mm por 13,5 mm. Possui faixa linear de medição contida entre mais ou menos 1 microtesla e banda de frequência contida entre 0,1 Hz e 10 kHz, sendo insensível a campos magnéticos constantes como o geomagnético. Sua sensibilidade é de 5 volts por microtesma e resolução estimada de 1 nanotesma. Este sensor é um magnetômetro unidimensional, medindo a componente da densidade de fluxo magnético paralela ao seu comprimento longitudinal. O estágio de excitação é composto por dois solenoides longitudinais concêntricos de altura e raio idênticos a 16,5 mm, constituídos por condutores convencionais de aproximadamente 0,45 mm, compreendendo um total de 36 espiras, sendo alimentado por uma corrente senoidal. O campo vetorial da densidade de fluxo magnético primário na região superficial delimitada pelo plano XZ, cuja coordenada Y é nula, é apresentado, representando a distribuição espacial das linhas de campo magnético. Na região do sensor, estas linhas são praticamente inexistentes em relação à componente Z, enquanto em relação à componente X, estas linhas apresentam influência nesta área, devendo suas intensidades serem mantidas dentro da região de operação linear do magnetômetro. A distribuição superficial da densidade de fluxo magnético primário é apresentada em uma região delimitada pelo plano XY, localizado a 50 mm de profundidade. Sua distribuição é simétrica, com uma configuração unipolar, possuindo máxima intensidade na localidade do corpo estranho. A intensidade da excitação na região do corpo estranho possui valor maior do que 10 microteslas. As distribuições espaciais consecutivas da densidade de fluxo magnético secundário são apresentadas, considerando-se um projétil de arma de fogo com geometria esférica com um raio de 5 mm. Em relação à componente X, a distribuição espacial da densidade de fluxo magnético secundário é unipolar e simétrica. Percebe-se que a intensidade máxima dessa grandeza está na região do corpo estranho, com um valor de aproximadamente 2,2 nanoteslas, valor acima da resolução do magnetômetro GMI abordado. Em relação à componente Z, a distribuição espacial da densidade de fluxo magnético secundário é dipolar e antissimétrica. A amplitude do dipolo é de 1,2 nanoteslas, valor acima da resolução do magnetômetro GMI abordado. A capacidade de medição do instrumento é caracterizada conforme o gráfico cujo domínio é o raio do corpo estranho e a imagem é a profundidade máxima de detecção do relativo mensurando. Em relação à componente horizontal da densidade de fluxo magnético secundário paralela à excitação, é possível perceber o mensurando com raio de 2 mm a uma profundidade máxima de aproximadamente 20 mm. Enquanto para um mensurando de 4 mm de raio, a profundidade máxima aumenta para cerca de 45 mm. Em relação à componente vertical ortogonal à excitação, é possível perceber um mensurando com raio de 2 mm a uma profundidade máxima aproximadamente de 10 mm. Enquanto para um mensurando de 4 mm de raio, a profundidade máxima aumenta para cerca de 35 mm. A capacidade de perceber o mensurando é maior quando a componente de medição é paralela à excitação. O conceito de medição proposto supera as limitações do transdutor previamente desenvolvido, sendo capaz de produzir excitação suficiente na região do corpo estranho e tênue na região do sensor, possibilitando aumentar a intensidade de campo magnético secundário gerado por indução de correntes parasitas no mensurando, de forma a localizar projéteis e fragmentos de projéteis de arma de fogo cada vez menores, inseridos a grandes profundidades em planos fisiológicos. O trabalho desenvolvido e apresentado leva cada vez mais ao objetivo de se produzir um sistema de medição completo, compacto, seguro e comercial, de forma a atender todas as diretrizes biometrológicas e a superar as limitações das técnicas de localização de corpos estranhos atuais. Este fato visa otimizar o processo cirúrgico de remoção desses corpos estranhos, trazendo grande benefício à sociedade, aumentando tanto a taxa de sobrevivência quanto a qualidade de recuperação e vida de pacientes que foram submetidos a incidentes envolvendo alojamento de projetos de armas de fogo.